Devocional de 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 20 Paulo estaria trazendo uma contradição aqui Se vamos julgar o mundo e os anjos, por que então nós não podemos julgar os ímpios? Será que isso é uma contradição que Paulo está trazendo aqui nesses primeiros versículos? Hum, de forma alguma, ele continua o seu ensinamento respondendo a pergunta do por que não devemos julgar os ímpios Porque se nós não conseguimos resolver os nossos problemas internos, como então queremos resolver o mundo? Se não tiramos a trave dos nossos olhos, como tiraremos do próximo? Se não aprendermos o que é justiça aqui, não estaremos aptos a entrar no reino vindouro Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele vai falar isso no versículo 9 Devemos nos lembrar que pelo Espírito de Deus foi nos restaurado, dentro do conceito do agora, porém ainda não, a condição do domínio sobre nós mesmos Porque todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas A nossa liberdade cristã precisa estar submissa ao Espírito de Deus, ou então não somos livres A liberdade não consiste em fazer aquilo que desejamos Pois se fazemos isso, se fazemos aquilo que nós desejamos, nós somos escravos de nós mesmos Por isso a liberdade consiste em não se deixar dominar pelos prazeres do corpo, ou dessa vida, ou se preocupar com os cuidados dessa vida A nossa liberdade tem um propósito Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo Deus está reconstruindo o lugar de habitação dele No templo que foi destruído Pelo corpo que foi moído Por isso, ele está trabalhando no aperfeiçoamento e na santificação dos seus santos, da sua igreja Deus nos abençoe